Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje não teve uma atualização massiva, mas a Epic Games colocou algumas novidades no jogo, que até o momento a gente espera não tá muito bugado quanto todo o resto. Lembrando, hoje 3 da tarde eu tô ao vivo na Twitch fazendo live pra vocês e você só de me assistir pode formar pontos e trocar por V-Bucks. Então, link aqui embaixo na descrição e aguardo a sua presença. Bom, e agora um detalhe sobre o que a gente pode estar esperando pra esse ano de 2023. Dentre as principais novidades no mundo dos games, a gente vai ter, em janeiro, o remake do Dead Space. Essa daí é uma colaboração muito provável de acontecer, até mesmo já foi vazada. Em março a gente vai ter Resident Evil 4 e Star Wars Jedi Survivor, também grandes possibilidades. A gente também vai ter outras coisas relacionadas a Starfield, Redfall, Assassin's Creed e também outros jogos clássicos. E por fim, no final do ano, a gente vai ter o Spider-Man 2 da Marvel. Tudo isso daí sendo uma grande possibilidade de colaboração com o Fortnite ainda nesse ano. Sobre as novidades que a Epic Games inseriu hoje. Eles anunciam os ajustes da versão 23.10 do dia 3 de janeiro, Escudo do Guardião e Itens de Meio de Temporada. O ajuste 23.10 introduz um novo item de proteção, o Escudo do Guardião. Além de marcar a chegada dos itens de meio de temporada, recompensas novas que poderão ser obtidas ao longo das próximas semanas. Proteja o Esquadrão com o Escudo do Guardião. Com tantas espadas e martelos voando por aí, uma proteção a mais é sempre bom. O Escudo do Guardião, que pode ser também encontrado em baús juramentados. Crie uma barreira protetora na sua frente, impedindo que você receba dano. O Escudo pode ser usado como cobertura quando você e seu Esquadrão se movimentam, ou arremessado no chão, para garantir uma proteção estática, ou seja, parada e que não se mexe. No entanto, a barreira não dura para sempre. Então, fique de olho na cor do Escudo para saber quando o efeito termina. Esse item, então, funciona exatamente como vocês veem aqui. Lembram da Jetpack, um item muito antigo no jogo, que tinha uma barrinha de combustível na lateral? É exatamente assim que o Escudo funciona. Você tem um limite de energia que pode ser utilizado durante toda a partida. Se você esgotar esse item aí, no caso, se você esgotar o nível de energia, o item some do seu inventário. Da mesma forma que a Jetpack. Então, assim é como funciona o novo Escudo do Guardião. Lembrando que o MAP Games informa, ele pode ser encontrado nos baús juramentados. Os baús brancos, que aliás, estão um pouco nerfados. Mas agora, ao invés de você ter a sorte de pegar uma Excalibum, uma pistolinha e um kit full, quem sabe você recebe um desse escudo. Bom, esse escudo aí, na minha opinião, é perfeito, principalmente para o modo sem construção. Afinal, é muito normal que você precise reviver a sua dupla, seu trio ou o seu esquadrão. E agora, com esse escudo, com certeza vai ficar muito mais fácil. Principalmente, se você precisar utilizar a van de reinicialização. É muito difícil, no modo sem construção, você conseguir utilizar a van, sem que alguém te atrapalhe. Bom, outro detalhe que a FGames informa também, os itens de meio de temporada. Hoje foi liberada a primeira parte. Você consegue liberar esses estilos, alcançando níveis de conta. Ou seja, mesmo que você já tenha alcançado o nível 200 no passe de batalha, não tem problema. Basta você continuar upando o seu nível de conta, para você desbloquear todos os estilos. E bom, como você pode conseguir desbloquear tudo bem rápido, eu tenho a solução para vocês. Mapas de XP do modo criativo. Por lá, você vai conseguir, em cada um dos mapas que eu passo para vocês, no mínimo um, dois ou três níveis de batalha. Tem jogadores que conseguem seis ou até mesmo dez. Varia de jogador para jogador, tá bom? Mas uma coisa importante, em geral, em todos os vídeos aqui, eu mostro um mapa para vocês. Um melhor do que o outro. Mas a Epic Games pode nerfar esses mapas a qualquer momento. Tinha um mapa que eu passei, dando mais de 100 mil pontos de experiência por um único botão. E a Epic Games nerfou bem rapidinho esse mapa. Então, para isso, hoje eu separei outro mapa de XP para vocês. Para você conseguir já desbloquear as suas recompensas de meio de temporada. Dessa vez, o código que você vai utilizar é esse daqui. 156625842672. Você vai iniciar a partida. Não se preocupe em esperar dez minutos. Você simplesmente vai avançar para outro lado desse mapa. Porque aqui é só para o XP ser calibrado. Venha para cá, você vai ver um monte de telas. Cada tela com um nome específico. Venha para a tela da esquerda, escrita Pro 1v1 Shotguns Only. Inicie a partida. Uma partida privada, não uma partida pública. Depois que a nova partida carregar, agora sim. Espere dez minutos antes de começar a buscar os botões. Porque quanto mais tempo você esperar a AFK, ou seja, sem buscar os botões, mais XP você vai ganhar. Então, vamos lá. Quando você já tiver esperado aí os dez minutos passados. Você vai se dirigir para esse lado aqui. Onde você vê todas aquelas telinhas. Você vai reparar que existe um NPC por ali. Você não vai precisar falar com o NPC, é só para você se localizar. Vire para a esquerda de onde você vê essas telas. E o que você vai enxergar? Uma sequência de armas. No final dessa fileira de armas, você vai construir exatamente essa sequência que vocês veem aqui. Vocês vão construir oito rampas e quatro chãos. Exatamente nessa sequência aqui. Basta você colocar essa sequência de construção e você deve encontrar no final do último chão. O botão secreto que você precisa coletar. Ele vai te transportar para outro local do mapa. É essa área aqui do capítulo anterior. Você vai subir até a última parte desse prédio. Pode ser com as escadas mesmo. Eu não peguei nenhuma desempuxadora. Mas não importa. Se você quiser pegar desempuxadora, o que importa é você chegar onde você precisa. Que no caso, é nesse painel solar aqui em cima. Você vai utilizar a partir do final desse painel solar, a sequência de dez rampas. E depois das dez rampas, você vai colocar um chão. Então, basta você fazer exatamente essa sequência seguindo o do teto solar. E quando você chegar lá em cima, você vai ver exatamente isso. Do teto solar, dez rampas e um chão. No final, um botão secreto. Colete esse botão e agora você vai receber muito XP. Eu, somente nesse botão aí, já subi um nível do meu passe de batalha. E você também vai conseguir subir o seu. Basicamente, então, você deve ganhar mais ou menos XP. Varia de jogador por jogador, tá bom? Então, atenção a isso. Volte novamente para o mesmo botão. Lá em cima da primeira rampa que você construiu. Você vai subir aquelas oito rampas e os quatro chãos e coletar o botão secreto. Ele vai te transportar novamente para o mesmo local. Só que dessa vez, ao invés de você subir o prédio, você vai avançar pela esquerda. Contornando todo o prédio até a parte de baixo e de trás dele. Descendo essas escadinhas aqui pela esquerda, você vai ver que existe ali atrás um container cinza e uma caixa de madeira. Você vai vir bem aqui nesse ponto da caixa de madeira. E você vai ver que existe um botão secreto aqui atrás. Colete esse botão aqui. Você vai começar a receber uma pontuação em XP. Uma pontuação baixa, mas a cada segundo. Esse é o XP AFK. Ou seja, enquanto você estiver dentro do mapa, a cada segundo, você vai ganhar um ponto de XP com certeza. Volte para a parte de cima do prédio. Exatamente na entrada dele, você vai ver um botão grande e verde escrito Back to Arena. Colete esse botão, você vai voltar para a sala de espera. Você vai ver que existe de um lado a rampa que você construiu e do lado oposto, nada construído. Então bem do lado dela, na outra extremidade, você vai construir exatamente a mesma sequência. Você vai colocar aí oito rampas e depois você vai colocar quatro chãs. Essa é a sequência que você vai colocar aqui também. No final dela, você vai ter um botão secreto. Colete esse botão e ele vai te mandar para outro local do mapa. Aqui, preste atenção. Você vai vir para a esquerda, pulando por esse parapeito do prédio aqui. Você vai pular, descer no chão e agora você vai contornar toda essa área. Até você encontrar uma plataforma amarela, como essa daqui. Você vai ver que na frente tem uma estrutura e na esquerda o balão. Exatamente aqui, você vai construir cinco chãos na sua direção da frente. Então você vai coletar esse último botão. E aqui você consegue, então, o ponto final desse mapa de XP. Você pode passar um tempinho aí fazendo qualquer coisa, afinal você vai continuar recebendo XP AFK. Então, quando você cansar de receber XP, você pode sair desse mapa. E assim, fazendo isso nesse mapa e nos outros que eu vou passar para vocês, vocês vão conseguir rapidinho desbloquear todas as recompensas de meio de temporada. Bem fácil e antes de qualquer um, eu garanto. Bom, então, se esse vídeo te ajudou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!